Então, acho que está diferente. Olá, meus amigos! Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Como estão todos? Um feliz sábado. Na verdade, eu gostaria de dar um abraço em cada um de vocês. Mas, estamos distantes, porém próximos nessa transmissão ao vivo para o estudo da nossa lição. Bom, como tradicionalmente fazemos, hoje iremos terminar a Epístola aos Efésios. Estivemos durante três meses estudando os Efésios, a Carta aos Efésios, por meio deste guia aqui. E chegamos à lição de número 14, a Essência de Efésios. Eu espero que, ao longo dessas semanas, você tenha aprendido a ler a Carta. e a Carta aos Efésios. Esse era o... Existiam outros livros, mas esse era o principal. Não pode passar um trimestre onde o estudo foi sobre os Efésios e aí você não entendeu o livro de Efésios. Então, o objetivo primeiro era aprender a ler os Efésios. Às vezes ficamos ainda com uma dúvida naquele verso, aquele outro é um pouquinho difícil, mas o objetivo era compreender como sair do primeiro capítulo. Ah, eu entendi o que Paulo falou aqui. Ah, no capítulo 3 fala isso. Ah, entendi. Então, o objetivo era esse. Como neste trimestre nós temos 14 sábados, 14 semanas, nós vamos fazer uma revisão do livro de Efésios. Eu achei isso aqui muito interessante. Nem todas as lições nos dão essa opção. Essa lição de Efésios está permitindo isso. A essência de Efésios, ou seja, cada dia da semana, domingo, Efésios 1, segunda, Efésios 2, terça, Efésios 3, quarta, Efésios 4, quinta, Efésios 5, e sexta-feira, Efésios 6. É isso que nós vamos estudar. Mas enquanto os nossos amigos estão chegando, eu gostaria de convidar a todos para o próximo trimestre. Vamos encerrar o estudo de Efésios, e vamos iniciar uma nova lição chamada A Missão de Deus, A Minha Missão. Eu acho que, se eu não me engano, esse é o título. Eu não estou com ela aqui agora para mostrar. Mas os vídeos estão sendo gravados, a não ser que vocês prefiram esse formato. Então, eu convido todos para o próximo sábado teremos o vídeo gravado. Olha, eu gostaria também de agradecer aos professores da lição de jovens, o Hilton, Estevam, eles, durante dois trimestres, estão carregando a lição de jovens. Não é fácil, é um desafio. Então, muito obrigado, viu, professores? E eles vão fazer uma pausa, eles vão descansar, e no próximo sábado, conheceremos o nosso novo professor de jovens. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. A lição de jovens do próximo trimestre está muito interessante, sobre a história da igreja. Eu acho que haverá adultos, disputando aí qual classe eles vão querer frequentar, ou a de jovens, ou a de adultos. Então, compartilhe o link da lição dos jovens. Eu quero dizer também que, na semana que vem, eu e a Fernanda voltaremos para casa, e vamos postar os pedidos da Editora Luz do Mundo. Muitas pessoas nos perguntaram, né? Então, semana que vem, volta tudo ao normal. Eu quero dizer que você pode fazer a sua pergunta, e a Fernanda vai selecionar as perguntas e vai me passar, tá bom? Então, durante a lição, se você quiser mandar uma mensagem no chat ao vivo, ou deixar nos comentários, você vai escrevendo aí que a Fernanda vai me interromper aqui, e falar a lição. E também, Fernanda, queremos mandar aqui um abraço de Angola e dos Estados Unidos, e também Moçambique. 89% dos nossos alunos, eles são do Brasil. Aí, 11% vem de Portugal, Estados Unidos, Angola e Moçambique. Então, um abraço aqui para vocês, esse pessoal lá já está fazendo pôr do sol, né? Por causa do fuso horário. Estados Unidos, o pessoal ainda está na igreja. Mas estamos hoje numa mesma classe de escola sabatina. A nossa presença é o botão gostei, o joinha. Então, se você é aluno da nossa classe, que hoje está ao vivo, deixe aí a sua presença. Antes, então, de iniciar o estudo, convido a todos, o que puderem, vamos nos ajoelhar perante o nosso Deus, perante o nosso Salvador, e vamos elevar uma prece a Deus, agradecendo pela palavra de Deus, pela liberdade religiosa, e pedindo pelo nosso estudo da Bíblia. Vamos fazer isso agora? Se você tiver oportunidade, ajoelhe-se comigo. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia. Obrigado porque podemos aqui, livremente, estudar a Bíblia. Obrigado porque as pessoas podem frequentar as igrejas, professar a sua fé. Hoje, faremos uma revisão do livro de Efésios, e pedimos que o Senhor nos dirija, pedimos que o Senhor nos oriente para compreender tudo o que o Senhor nos... Se você tiver oportunidade, ajoelhe-se comigo. Para compreender tudo o que o Senhor nos orientar. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Fernanda, e os nossos amigos aí? Estão presentes? Pouco a pouco estão entrando, já temos 40 pessoas. Já temos 40 pessoas na nossa classe de escola sabatina, ao vivo, no sábado da tarde. Você que chegou da igreja, já trocou de roupa, está esquentando o almoço, quem sabe já está se alimentando, ou quem sabe já almoçou, está deitado na cama. Pegue a sua Bíblia, a sua... Na parte de sábado, o autor trabalhou com a ideia de uma roda gigante que existe lá na cidade de Londres, na Inglaterra. Quem nunca andou de roda gigante? Talvez os mais jovens, os mais velhos, aposta que tiveram... Ela permite que a pessoa fazendo o passeio veja cada local turístico de Londres. E ele faz uma comparação com essa roda gigante e o livro de Efésios. Não parece que a carta foi destinada a ele, mas a carta foi destinada a ele, de Efésios. Todos os crentes, todos os cristãos. Então, vamos ver, na parte de domingo, Efésios capítulo 1. Reflita sobre o capítulo 1 de Efésios. O que mais inspira você? O que cumes você vê? Se quiser digitar, se quiser participar, nós vamos olhar o que você está escrevendo. Então, eu vou abrir a minha Bíblia em Efésios. Estou quase lá. E eu tenho o costume de grifar a minha Bíblia, de modo que eu uso vermelho, algo muito importante. Às vezes, em Efésios, tudo que é relacionado à teologia da família, eu pintei de amarelo. Paulo como prisioneiro, todas as referências de Paulo como prisioneiro, eu pintei de marrom. Eu acho marrom uma cor mais apagada. E depois eu pintei as menções às três pessoas da divindade, pai, filho e Espírito Santo, eu pintei de laranja. Então, eu tenho algumas anotações aqui na minha Bíblia. Efésios, capítulo 1. Temos aqui a saudação de Paulo. Temos também um elogio a Deus. E nesse elogio a Deus, Paulo diz que Deus nos escolheu, Deus nos redimiu, nós temos a redenção nele. E ele também nos desvendou o mistério. Tive só um probleminha aqui. Se cair, meus amados irmãos, é só você voltar no canal, nós vamos reiniciar a transmissão. Semana passada tivemos problemas, tivemos de reiniciar quatro vezes. Mas se cair a conexão, você volte aqui no canal e clique no último vídeo que vai estar aparecendo com a tarja vermelha ao vivo. Certo. Então, esse elogio aqui do capítulo 1 foi o texto, a parte mais difícil da lição. Mas nós temos que perceber que ele nos escolheu para quê? Para os santos irrepreensíveis. Nos predestinou para a adoção de filhos. Ele nos redimiu por graça. E ele também nos desvendou o quê? O mistério de Cristo, que aparece logo mais. Então, fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Essa é a parte do elogio. Por que ele fez tudo isso? Para louvor da sua glória. Efésios 1, verso 12. Já vimos que ele é capaz de habilitar o mais fraco dos pecadores. No maior dos heróis. E falar, Satanás, você não falou que não era possível? Você não disse que o homem jamais poderia ser restaurado à imagem de Deus? que ele jamais poderia ser fiel? Que ele jamais poderia ser santo e irrepreensível? Você não falou? Está vendo degradados pelo pecado? Ex-fumantes, ex-traficantes, ex-adúlteros. Vejam agora como eles não são tirados do fogo. Eles foram adotados na família de Deus. E agora a imagem de Cristo é restaurada neles. para louvor da sua glória, para louvor da sua graça. Então, no capítulo 1, é dito ainda que nós somos herança, porque nós somos a herança de Deus. Depois dessa missão arriscada aqui no planeta Terra, Deus vai nos levar e nós seremos herança no reino de Deus. Nós seremos joias na coroa de Cristo. Agora, nós também somos herdeiros. E nós vamos herdar todas as... o poder. Ele vai restaurar o nosso caráter. Olha só. Nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Nos predestinou para a adoção de filhos. Nos redimiu por meio da sua graça. Mas a natureza ainda é a natureza caída. E essa natureza caída, ela vai até a glorificação. Na glorificação, nós seremos transformados. Agora, o mesmo poder que atuou na ressurreição de Cristo, vai atuar em nós para nos ressuscitar espiritualmente e quando Jesus voltar, vai nos transformar, vai nos ressuscitar fisicamente. Esse é o resumo que eu faria do capítulo 1. E você que está conosco, que nós temos aqui, alguém já comentou, Fernanda, sobre o capítulo 1 de Efésios? Ninguém. Esse capítulo é difícil, irmãos. Eu vou passar, então, para a segunda-feira, capítulo 2 de Efésios. O que Deus fez por nós por meio do seu filho, Jesus Cristo. Aqui no capítulo 2, temos aquela ideia do muro de separação que havia entre judeus e gentios. E muitas vezes, na igreja, é dito que esse muro de separação foi criado pelos próprios judeus. Mas não era assim. E eu quero ler um texto que eu não tive oportunidade de ler ao longo do trimestre. Ele está em Deuteronômio 23. Você quer dar uma olhada? Deuteronômio, você abre a sua Bíblia no celular e veja aí, Deuteronômio 23, 1. Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Quem são esses? Os eunucos. Os eunucos, eles serviam no palácio, geralmente com a princesa. E para ter certas garantias, o que é que o rei fazia? Ele mandava castrar alguns homens e eles se tornavam eunucos. E essas pessoas não poderiam entrar na Assembleia do Senhor. Meu irmão, o som está ruim. É o seguinte, eu não tenho microfone de lapela, eu estou num ambiente que não está tratado, eu estou num quarto aqui, bem simples, né? Então, enquanto a transmissão estiver ao vivo, o som não estará daquele jeito que nós temos nos vídeos gravados. Mas semana que vem, os vídeos gravados voltam. Estava dizendo que aqueles que foram castrados não podiam entrar no templo. E olha que isso não era culpa dos fariseus e saduceus. Agora, dois. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda sua décima geração entrará nela, aqueles filhos fora do casamento de quem não se conhecia o pai. Agora, veja que no verso 3, nenhum amonita nem moabita entrará na Assembleia do Senhor. Quem são esses? Gentios. Por que não vão entrar na Assembleia do Senhor? Por que não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saís do Egito? Deuteronômio 23, 5. Aliás, 23, 7. Não aborrecerás o Edomita, pois é teu irmão. Não aborrecerás o egípcio, pois é estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nasceram na terceira geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. Então, veja que havia um muro de separação e não era por culpa dos judeus que se tornaram exclusivistas. Isso realmente ocorreu. Mas, pela lei da antiga aliança, algumas pessoas não poderiam entrar no templo. E o que aconteceu? Por causa do preconceito e por causa da arrogância, os líderes de Israel se sentiam melhores que os pagãos. Só porque eles nasceram na igreja, só porque era o povo de Deus, dava dízimo, guardava o sábado, ele mais favorecido os deuses, mas eu posso até cometer alguns pecados que, mesmo assim, eu não vou perder o favor de Deus. Agora, o pagão que está na porta do bar, bebendo, pulando o carnaval, esse aí não. Então, isso gerava um exclusivismo. Agora, aqui em Efésios 2, para nós entendermos, Paulo começou falando dos gentios, que eram filhos da desobediência, que eram filhos da ira, não tinham conhecimento de Deus, nasceram no mundo, mas por algum momento o evangelho os alcançou. E olha que naquela época, olha, nós estamos no país, no Brasil, um país cristão, e existem pessoas, assim, que nasceram no mundo que não conhecem nada de igreja, de bíblia, mas a barreira era maior, porque eram pessoas que adoravam ídolos de outras religiões, assim, e no Brasil, quase todo mundo conhece a Jesus, talvez não de maneira pessoal, mas conhecem que existe Jesus. Agora, naquela época, a barreira era muito grande, e aí Paulo diz que Deus manifestou a sua graça em Jesus, e os gentios, não importando onde nasceram que fizeram, poderiam ser salvos, poderiam ser perdoados, apesar de estarem transgredindo a lei dez do nascimento, filhos da desobediência. Agora, eles eram estranhos às alianças, estranhos às promessas de Deus, eu estou em Efésios 2,13, mas pelo sangue de Cristo, eles foram aproximados, e aí Jesus, ao morrer na cruz, eu vou ler o verso 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então, quando Jesus morre, a antiga aliança, que inclui um pacote de estatutos, juízos, ela foi revogada. Tiago, mas é o que o texto diz, aqui no nosso estudo da lição, vocês sabem que a gente privilegia o texto e não a interpretação, a filosofia, a teologia, o que vale é o texto. Nós, no nosso canal, dois vídeos chamados assim, Teologia das Alianças. Aí você que ficou, Tiago, mas como pode a antiga aliança ter sido abolida? Aí você assista lá para compreender melhor isso daqui. Então, olha só, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Quem é o ambos? Os gentios e os judeus, né? E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, qual era a parede de separação? Era a antiga aliança. Eu acabei de ler, havia pessoas que não podiam entrar no templo, separavam, era a lei de Moisés que separava. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Olha o novo homem do capítulo 4, 17, aparecendo aqui. Então, ele destruiu a inimizade morrendo na cruz. A Fernanda fala que temos perguntas, e aqui eu imagino que vão aparecer perguntas mesmo. Eu acredito que você já até respondeu. A pergunta era se a separação que acontecia era por causa da circuncisão. Olha, a circuncisão, ela não era exclusiva da antiga aliança. Circuncisão, ela era lá com Abraão. E Abraão já é aliança eterna. Aí eu confundi um pouquinho, mas Abraão é nova aliança. Pois é, e Zé Vesco, que veio depois de Abraão. Lá no nosso curso, a gente explica. O que fazia a separação era todo um sistema, né? Mas o gentil, ele podia ser circuncidado. Não havia um problema. O gentil podia ser circuncidado também. Ele era feito um provélito. Então, a separação é que Deus propria para o mundo inteiro, chamada aliança abrahâmica, ou nova aliança. Só que quando o povo de Israel sai do Egito, e eles eram crianças espirituais, Deus fez uma aliança só com o povo de Israel. e essa aliança só com o povo de Israel é a aliança mosaica, a aliança do Sinai, velha aliança. Então, o que que era a separação? É que a velha aliança, o critério é ético, ela foi feita e proposta ao judeus. Agora, a aliança de Abraão foi proposta para o mundo inteiro. Então, a lei de Moisés era uma espécie de pedagogo, de tutor, de babá, quando a criança cresceu, quando Israel ficou maduro, já não precisava de um cuidador, de uma babá, de um tutor. Então, a lei mosaica toda, ela é revogada. Temos um curso com duas partes explicando isso aí. Você aparece lá. Mas é um dos pontos centrais aqui do capítulo 2. Olha o 19. assim, 2,19, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com cidadão dos santos, sois da família de Deus. Eles foram adotados como família de Deus. Temos mais perguntas sobre o capítulo 2? Temos uma pergunta. Quando ocorreu a quebra deste muro, o judeu poderia casar com o gentil? Maurício, Olha, ele poderia casar com um cristão. Olha que interessante. O novo homem, ele é formado por judeus e gentios, mas agora na igreja cristã. Então, o novo homem é o cristianismo, é o homem cristão. E dentro da igreja, nós somos aconselhados a casar com outras pessoas fiéis, que também amam a Yavé dentro da igreja. Respondido, meu amigo? Sim. Então, ele não vai casar com um pagão que não conhece o evangelho. Não, ele vai procurar casar com alguém que... Olha só, você que fez a pergunta. Quem é aproximado a quem? Os judeus já estavam reunidos. E aí, Jesus diz assim, lá em João 10, eu vou reunir outros aos que já estão reunidos. Tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Então, quem é aproximado a quem? Os gentios são aproximados aos judeus. Então, os gentios agora têm que aprender a guardar o sábado, não comer carnes imundas, se vestir como os judeus se vestiam. Eles também deveriam aprender a pureza como os judeus aprendiam. Não podiam falar palavrão, não podiam se comunicar, não podiam frequentar os ambientes que eles frequentavam. Eles foram aproximados ao povo judeu, Jesus reuniu outros aos que já estavam reunidos. foram as ordenanças, Diego pergunta, que Jesus aboliu na sua carne. Olha, você vai ver isso lá no livro, lá no nosso curso das alianças. Eu não posso me delongar aqui, mas ele aboliu toda a lei mosaica. Eu falo isso, é para você ver o curso, que você vai ficar, nossa, mas aboliu tudo, é aboliu mesmo. Então, a lei mosaica, ela é composta de mandamentos, estatutos e juízos. Foi tudo embora. Nós guardamos os dez mandamentos por causa da nova aliança. Nós não comemos carnes imundas por causa da nova aliança e não por causa de Levíticos 11. A nova aliança, ela ampliou o que Deus espera do homem. Às vezes, as pessoas pensam que na antiga aliança que era difícil, aí Jesus liberou tudo, né? Não, é o contrário. A velha aliança era para crianças que estavam no leite. Agora que eles estão maduros, Jesus propõe uma lei muito mais ampla, uma lei espiritual. Tudo isso a gente aborda lá no nosso curso. E onde é que Jesus faz isso? Meu amigo que fez a pergunta. Lá em Mateus, capítulo 5. Ouve-te o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com a intenção impura, já adulterou. Ele ampliou a lei. Ouviste o que foi dito aos antigos? Jurarás e cumprirás os teus juramentos. Esse aí Jesus aboliu. Olha, eu, porém, vos digo, não jurarás de modo nenhum. Sim, sim, ou não, não. Então, ali ele vai como o novo Moisés. Olha que interessante. Moisés, ele subiu ao monte, recebeu instruções do Senhor e ensinou o povo. Lá em Mateus, capítulo 5, Jesus subiu ao monte, recebeu instruções do seu pai e ensinou o povo. Moisés é o mediador da antiga aliança, Jesus é o mediador da nova aliança. Então, essa antiga aliança foi removida e agora, judeus e gentios são cristãos dentro da aliança abraâmica dentro da eterna aliança ou também chamada de nova aliança. Terça-feira. Olha só, eu vou começar lendo os primeiros versos de Efésios 3. Por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios, se é que tem desouvido a respeito da dispensação da graça, olha, essa dispensação da graça faz uma referência à nova aliança. Como é que eu mostro isso aqui na Bíblia? Lá em Romanos diz assim, vamos abrir aqui Romanos 6. Ah, está para cá. Quando eu estou pregando, eu até esqueço como é que abre a Bíblia, que eu estou pensando no que eu vou falar. Olha aqui, Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. graça. Então, a lei mosaica na antiga aliança, ela não continha a promessa de perdão. Então, lá o pecado do Deus tinha que ser sempre nova aliança. E aí, Paulo fala que existe graça. Para quê? Para perdoar os pecados e para regenerar a mente dos crentes, tanto de judeus como de gentios. judeus e gentios estavam condenados. Os gentios porque não conheciam nada da lei e os judeus porque não obedeceram a lei. Todos estavam condenados, todos careciam da graça. Então, olha, agora, na nova aliança, o pecado não tem domínio sobre o crente. Vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Então, agora é a dispensação da graça. Olha lá, o nosso curso tem tudo. Teologia das Alianças, parte 1 e parte 2. Está aqui no site, vai lá na playlist, está lá também. Pois, segundo uma revelação que me foi dada, Efésios 3, 3. Segundo uma revelação que me foi dada, o mistério, conforme escrevi há pouco. Então, essa questão das alianças, judeus e gentios no mesmo corpo, faz parte do mistério. Aí, agora, no verso 4. Pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, capítulo 2 e 3, fala sobre o mistério de Cristo. Estou me esquecendo aqui dos nossos slides que eu preparei com tanto carinho para nós utilizarmos que eu nem estou fazendo uso. Então, aqui, a essência de Efésios. Esse é o nosso esboço, né, do livro de Efésios. Capítulo 1, já mencionei agora há pouco. Capítulo 2, o mistério de Cristo é revelado. Ele começa a falar do mistério de Cristo aqui no capítulo 3, ó. Gentios e judeus unidos na grande família de Deus. Temos perguntas, Fernanda? Não, temos apenas dar um alô para a Clemy. Ela falou que gosta muito e acompanha a lição. Eu queria também, Tiago, falar que nós temos pessoas de vários lugares, inclusive fora do Brasil. Então, vamos mandar um abraço para essas pessoas? Vamos mandar um abraço para o pessoal do Piauí que nos acompanha, Mato Grosso, o Espírito Santo, Maranhão, Rio de Janeiro, dentre outros. Tá. Hoje, na igreja que eu fui, encontrei um irmão que está acompanhando a lição, né, aqui no Adventismo Vivo, como todos vocês, um abraço para ele também. Me deu um abraço, perguntou, olha, irmão, é você mesmo que eu vejo lá no YouTube, eu falei, sou eu sim, senhor. Estou passeando aqui na igreja, na casa dos meus pais. Então, meus amigos, um abraço e trimestre que vem estamos juntos, viu? E você, marque a sua presença na nossa classe. Então, Paulo vai começar a falar do mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? Verso 6, verso 6, a saber que os gentios são coerdeiros membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Então, qual que é essa do mistério de Cristo? Quando Jesus estava lá no céu e estourou a rebelião de Lúcifer, Lúcifer falou mal da lei de Deus. Como que ele iria dizer que Deus estava errado? Ele disse, olha, Deus tem uma lei e ele obriga as pessoas a seguirem essa lei. Quem discordar, ele queima. Então, parece que Deus dá liberdade, mas ele não dá, porque quem discorda é destruído. E aí, quando Lúcifer foi expulso do céu, o que ele falou? Está vendo? Eu não avisei. Só que Lúcifer, no fundo, sabia que ele estava errado. Mas, para tentar enganar os outros anjos, os seres dos mundos não caídos, ele... este planeta. Ele faça com Adão e Eva, Senhor, o que você fez comigo. Você agora precisa destruir Adão e Eva. Você precisa queimar igual você prometeu fazer com os anjos caídos. Na verdade, o que Lúcifer queria era acesso à árvore da vida. Por isso, Deus colocou os querubins para proteger o jardim. Mas, Adão e Eva não pecaram a semelhança de Lúcifer. Adão e Eva foram enganados. Mais Eva do que Adão. Já Lúcifer pecou vendo Deus face a face. Lúcifer era o querubim cobridor. Os anjos no céu pecaram voluntariamente. O homem foi enganado. A mulher foi enganada, Adão e Eva... Aliás, Adão, ele meio que compreendeu o que estava acontecendo e comeu para ter o mesmo destino que Eva. Por isso, o tratamento foi de enganado. E todos se perguntavam que Deus pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Como Deus pode punir os anjos rebeldes no lago de fogo, mas perdoar o homem que pecou? Como isso pode ser possível? E esse é o mistério de Cristo. E o mistério de Cristo no plano da redenção vai se desenrolando. Não posso me deter em todos os detalhes, mas tudo bem que para Abraão e a sua descendência havia um plano, mas e para os gentios? E para eu e você, brasileiros são gentios. Agora somos integrados no povo de Deus por meio da igreja e Jesus é aceito a Jesus, eu também sou e agora essas feitas a Abraão, porque eu vou ser integrado na mesma aliança que Deus fez com Abraão. Olha no verso 10, agora. Aliás, vamos no verso 9, Efésios 3, 9. Manifestar qual seja a dispensação do mistério e a dispensação que vivemos desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora de quem? Quem que tem que conhecer a multiforme sabedoria de Deus? Os principados e potestades os anjos caídos e os seres de outros planos que vivem quando a luz era a dor na igreja. A igreja composta de seres pecadores que eram filhos da desobediência e que vão ser restaurados à imagem de Jesus Cristo, que são novamente readmitidos na família de Deus. Olha aqui, Efésios 3,14 Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, nós que fomos expulsos do Jardim do Éden, nós que pecamos e que pensamos que não havia um modo de voltar, Lúcifer pensou que Deus jamais poderia reintegrar o homem às cortes celestiais. Nós seremos reintegrados. Como? Era um mistério. É um mistério de Cristo. Como ele pode restaurar a humanidade para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora de quem? Dos principados e potestades nos lugares celestiais. E aí, Paulo, ele fala que eu e você podemos ter o mesmo relacionamento com Deus que você tem com seu Pai. Você já fez besteira na vida? E aí, um dia, você chegou, pai, fiz uma besteira, mãe, eu estou endividado. Pai, bati o carro, eu já bati o carro uma vez. Eu não sei o que você já conversou com o seu pai, mas o seu pai sempre recebe em casa, pai e mãe são, parece que os últimos aqui nesta terra ainda permanecerem do nosso lado. agora, agora já pensou que o relacionamento que você vai ter com Deus é o de pai e filho. E aí, o verso 20, Efésios 3,20, diz assim, aquele que é poderoso, o nosso pai, Deus pai, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você vai se chegar àquele como um pai que é capaz de fazer mais do que você pede ou mais do que você pensa. Essa é a família a qual você pertence. Essa é a família que te adotou. Essa é a família que vai dar o sobrenome. Então, fechamos essa primeira parte de Efésios. Eu vou colocar aqui o nosso esboço novamente. Capes 1, 2 e 3. Fechamos essa parte teológica. E agora vamos apresentar quem é esse homem, quem é esse membro da igreja. Qual é o padrão para o seguidor de Cristo? Isso vai ser na quarta-feira. Temos perguntas aqui na terça? Nós temos uma pergunta aqui do Barreto. Ele pergunta se o fato de dizermos que somos cristãos isso já nos torna cristãos salvos. Muito boa a sua pergunta. Eu vou responder ela lendo Efésios capítulo 5, verso 1. O que diz ali? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. verso 2. E andai em amor como também Cristo vos amou. Então, o cristão não é aquele que se diz no nome. E às vezes existem cristãos que nunca conheceram a Jesus. Aquele que imita Deus. Ele não é um filho de Deus? Ele vai imitar o Pai. Aquele que anda assim como Jesus andou. Esse é o verdadeiro cristão. Cristão não é quem toma o nome de cristão. Não é a placa. Não é documento. Cristão é aquele que se parece com Cristo. Aquele que é um pequeno Cristo aqui dessa terra. Ele é um cristão. Às vezes ele vai cair, vai tropeçar. Mas, se ele manifestar o amor de Cristo, Jesus vai levantá-lo, vai perdoar os seus pecados e vai continuar o restante do caminho com ele. Então, cristão é o que é parecido com Cristo e não é o que toma o nome de Cristo. Tanto é que quando Jesus vier e separar os bodes das ovelhas, ele dirá aos que estão à sua direita, né? Vinde, benditas do meu Pai. Mas, nós nunca o conhecemos. Olha, quando vocês me visitaram na prisão, me deram de comer, bebê, me vestiram, quando vocês fizeram isso, a um dos pequeninos é como você apartai-vos de mim. E eles falam, mas nós éramos cristãos, íamos para a igreja, né? No nome a gente era cristão. E aí Jesus fala, olha, nunca vos conheci, eu estive nu e nunca me vestiste, eu estive preso, não me visitaste, eu tinha problemas e vocês não me ajudaram. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, não vos conheço. excelente pergunta, irmão. E ela nos abre, temos mais perguntas? Temos mais. Só um momento, essa pergunta que você fez nos abre para o padrão do novo homem. Então, o novo homem é o pequeno Cristo, ele é um pequeno Cristo aqui nesta terra. Então, essa sua, o que Paulo quer exemplificar agora é o seguinte, o que é ser cristão? Aí o capítulo quatro, cinco e seis. o Maurício, o Maurício, ele pergunta, ele fala o seguinte, o diabo consegue estar levando a humanidade ao pecado, sendo que somos milhões de pessoas, todos somos levados ao pecado? A pergunta dele. Se Satanás consegue levar muitos ao pecado e são milhões de pessoas, se ele consegue levar todos ao pecado? Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas, em primeiro lugar, nós pecamos não é apenas por causa de Satanás. Cada um, diz a Bíblia, é tentado pelo quê? Pela sua própria concupiscência, pelos seus desejos, das suas paixões internas. Nós temos uma natureza inclinada ao mal e essa natureza, ela, por defeituosa que é, ela não consegue se controlar diante de alguns desejos, apenas a graça de Cristo para nos proteger. Então, Satanás procura tentar o mundo inteiro, a Bíblia diz que todos pecaram, mas, se Satanás não existisse, nós ainda teríamos de lutar contra a nossa concupiscência. Outro detalhe, Tiago, que Satanás não trabalha só, e que ele levou um terço dos anjos, então ele tem agentes, né? Então, Satanás, ele tem vários anjos para nos distrair, para nos enredar, para nos enganar. Eles devem estar aqui em cima, tá? Eu e a Fernanda aqui, deve ter um demônio olhando para ela, outro para mim. Então, eles estão ali, a qualquer momento, tentando desviar a minha atenção, tentando eu ficar nervoso, fazer eu ficar nervoso, né? Só que, meu querido amigo, temos anjos aqui também. Então, a batalha, ela é uma batalha entre anjos. Os anjos estão ao meu lado para me fornecer energia do céu. e os anjos de Satanás também estão aqui ao meu lado para tentar me enganar, para tentar fazer com que eu me desvie. Então, lembre-se sempre disso. Vamos aqui para Efésios capítulo 4. Agora, você vai comparar Efésios 4,1 com Efésios 4,17. Olha, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação, a que foste chamados. Então, você vai andar de acordo com essa alta vocação. E Efésios 4,17. Você não vai mais andar como gentil, igual você andava antes, ouvindo aquelas músicas do mundo, sentando em beira de bar, conversas imundas, se vestindo como os pagãos se vestem, frequentando os mesmos lugares, as mesmas atrações, vendo as mesmas coisas na televisão. e aqui no mundo, os gentios, eles ouvem. Você vai ter que ser diferente de tudo. Ah, Tiago, mas aí o mundo vai me achar um diferentão. É igual achava Jesus um diferentão. Aí o mundo vai me perseguir, justamente. Não fizeram aquilo que fizeram com o mestre? Imagine com os seus seguidores. Então, quando a verdadeira piedade cristã for restaurada neste planeta, as fogueiras da perseguição se levantarão. não podemos achar que podemos agradar o mundo e que o mundo vai nos aceitar, que a gente vai amaciar a mensagem, eles vão de braços abertos nos receber. Nada disso. O mundo nos odeia. O mundo odiou o nosso mestre e também vai nos odiar. Então, a apresentação do novo homem, o padrão de todo seguidor de Cristo, ele é o homem que pratica o fruto do Espírito. Olha aqui, Efésios 4, 2. O novo homem deve ser humilde, manso, longânimo e ele deve suportar uns aos outros em amor. Devemos suportar uns aos outros na igreja em amor. Depois, o novo homem, ele está unido em prol da verdade. Há um só corpo. Você não está ali na sociedade secretas, maçonaria, aí o coração está na maçonaria e na igreja. Não, é um só corpo. Ah, mas eu sou brasileiro. Ah, eu sou russo. Não, é um só corpo. Quem é russo e é um cristão que crê nas três mensagens angélicas, é um irmão meu, é um irmão seu. Ele lê, Ele noite, o Espírito de profecia, está aguardando a volta de Jesus, fala do santuário celestial, é um irmão meu. Pode dormir na minha casa, pode dormir na sua casa. Não existe diferenças agora de países, rivalidades entre times de futebol, rivalidades entre exércitos. Há um só corpo. Aí fala mais, há uma só esperança, há uma só verdade, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus, Pai de todos, que age por meio de todos. Então, nós estamos unidos em torno da verdade. Cuidado com aquele negócio de união na diversidade, que aí a gente pode estar unido, não necessariamente, em torno da verdade. Tiago, aproveitando aqui esse assunto, o Barreto que perguntou sobre o fato de sermos cristãos, somos já estamos salvos, foi o mesmo que fez a seguinte pergunta. Mas então, Tiago, quais são as características de um cristão e qual é o caráter de Cristo para que eu siga como imitador? Você vai abrir lá em Gálatas, capítulo 5, e quando fala assim, as obras da carne, porfias, ciúmes, bebedices, gulodices, facções, dissensões, aquilo ali é o que não é para a gente fazer. Aí quando você abre lá em Gálatas 5, mas o fruto do Espírito é, esse é o padrão do novo homem, amor, alegria, paz, longuinidade, bondade, mansidão e temperança ou domínio próprio. Aí quando o crente está unido em torno da verdade, habilitado pela graça de Cristo, qual que é o foco aqui de Efésios, capítulo 4? Olha o verso, olha o verso 12, com vistas, com objetivo ao aperfeiçoamento dos santos. Para o quê? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, você deve ser aperfeiçoado para trabalhar para Cristo, para trabalhar na igreja, para trabalhar nos vários ramos. e, irmãos, por isso que ele destacou humildade, mansidão, perdão. Não tem como a pessoa ser aperfeiçoada se ela não é aperfeiçoada a cada dia na mansidão, na longanimidade. Olha só, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, somos pequenos Cristos e vamos crescendo até a estatura de Cristo. E esse processo, ele vai ao longo de toda a nossa vida aqui na Terra e ao longo de toda a eternidade. Sempre estaremos nos aperfeiçoando e nos desenvolvendo. Eu acho importante se orientar, Tiago, que nós não precisamos ter a preocupação e ficar percebendo em nós mesmos se nós estamos dando fruto. A Bíblia fala o Espírito profecia que é algo natural. A gente vai lendo, vai aprendendo e vai procurando com o imprático sem essa preocupação. E quanto mais próximos de Cristo, Fernanda, mais nós percebemos as nossas imperfeições, nossas fraquezas. Quanto mais próximo de Cristo você vai perceber que você é mais impaciente, quanto mais próximo de Cristo você vai perceber que você não está amando como Jesus amou, que você não está sendo misericordioso. Então, quanto mais nos aproximamos de Cristo e quanto mais vamos crescendo, mais percebemos que precisamos melhorar ainda mais. Então, depois dele falar como deve ser o novo homem no capítulo 4, aí no verso 17 ele fala, se você não entender, o novo homem ele é diferente disso aí. Disso aí o que, Tiago? Disso que está aí do mundão. Vai para uma praça de uma cidade, vai para um shopping, vai para um lugar e olha como são os pagãos, aqueles que não estão aparentando Jesus, não tem cara de crente, não tem jeito de crente, não tem conversa de crente, não frequenta lugar de crente, o pensamento dele está aqui nesse mundo. Ele está obscurecido, ele nem se preocupa com Deus, não se preocupa com os missionários, com os pastores que estão pregando o evangelho, ele é insensível, ele se entregou à dissolução para com avidez cometer toda sorte da impureza. Então, ele fala, isso era vocês antes de se converter, o cristão deve ser diferente. Aí ele fala assim, aqui que está, central aqui no capítulo 4, 4, 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe. 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do quê? Do novo homem. Então, eu grifei aqui de cinza, velho homem, e de roxo eu grifei novo homem, porque eu sei que aqui aparece o novo homem. Aí, quando eu vou para Efésios 2, 15, está lá, novo homem, novo homem, Efésios 2, 15, novo homem, Efésios 4, 24. E aqui fica a nossa reflexão. Na semana que passou, como é que você avalia a sua vida? Você está sendo velho homem ou você está sendo novo homem? Quanto do velho homem ainda está com você? quanto talvez do novo homem você já está alcançando, progredindo? Olha só o 25. Deixando a mentira, fale a verdade, irai-vos e não pequeis, quem furtava, pare de furtar, quem falava palavrão, pare de falar palavrão. E agora, ele vai descrever no capítulo 5, o código ético-moral da nova aliança. e ele vai começar falando sobre ele vai começar falando sobre o que? Sobre vocabulário. Sobre o linguajar cristão. Por que, Tiago? Porque é muito fácil a gente se conformar com as cerimônias. É muito fácil ser um adventista que vai quarta-feira na igreja. É fácil. Qualquer um pode quarta-feira na igreja. É só pegar o carro e ir. Agora, como é que está a sua mente no culto? Você está ali porque os outros estão vendo? Ou você está ali porque realmente é o culto de oração? Você foi para orar? Ou você está ali que hora que termina que eu quero ir para casa dar boa noite para o William Bonner? É muito fácil guardar o sábado. Guardar o sábado, eu digo assim, na letra. É só não trabalhar. Mas aí o meu espírito, as minhas conversas. Então, a parte mecânica do cristianismo é fácil. O problema é que Paulo começa a chamar atenção para as partes que não são mecânicas. Tratamento entre marido e mulher, aí que o cristianismo se revela. Tratamento entre pai e filho, tratamento, aí já no capítulo 6, entre patrão e empregado. Então, Paulo, o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte, às vezes quando vamos lembrar dos 10 mandamentos, nós vamos lá para êxodo 20. não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura. Eu não tenho imagem em casa, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu não falo o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado, não trabalho dia de sábado, honra teu pai e tua mãe. Eu não maltrato meus pais. Eu não mato, eu não adultero, eu não roubo, não cobiço, cobiço eu não... Tá, mas assim, eu guardo os 10 mandamentos. Só que o código ético-moral da nova aliança são esses princípios aqui que nada mais são do que o detalhamento dos 10 mandamentos. Então, para sermos cristãos, temos de aprender a ler as cartas de Paulo. Aqueles trechos difíceis da Bíblia, eles dão a orientação de como nós devemos viver. E aqui que está a diferença. Esse novo homem que deixou de ser gentio, que deixou de ser um judeu, ele tem um padrão moral muito elevado. O novo homem, que é aqui, vamos para o capítulo 5, então? Tem mais uma pergunta. Vamos para o capítulo 5, que é o que nós vamos ver logo agora. Vai lá, Fernanda. Antes de você entrar no capítulo 5, o Maurício, ele perguntou se o novo homem, ele luta com os maus hábitos do velho homem. Olha, essa pergunta que você fez, Maurício, ela daria um outro vídeo, um outro estudo, pelo seguinte, o homem de Romano 7, ele já conheceu a verdade, só que o homem de Romano 7, ele não está convertido direito, sabe? Então, ele conheceu a verdade, ele até queria fazer o certo, mas ele faz o errado. Ele até queria guardar os mandamentos, mas ele deixa o pecado, que é a transgressão dos mandamentos, habitar no coração dele. Então, o novo homem, ele indica a vida, que talvez é o estágio de muitos cristãos, talvez é a minha vida, talvez é a sua vida, de que nós não nos entregamos completamente a Cristo. Porque a graça de Jesus é tão poderosa, e quando nós nos entregarmos a graça completamente, quando nós tivermos uma fé plena, nós vamos nos parecer mais semelhantes a Cristo. Então, o capítulo 6 de Romanos e o capítulo 8 de Romanos são de pessoas vencedoras. No capítulo 7 de Romanos, é esse homem que está se debatendo. Ele quer ser o novo homem, mas ele olha para trás e ele vê o velho homem e ele fala assim, Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí o capítulo 8 responde, Graças a Deus, em Jesus, há esperança se você deixar o Espírito habitar no seu coração. Então, o homem de Romanos 7 diz assim, Em mim, não habita bem nenhum. Em mim, o pecado que habita em mim. Já o homem de Romanos 8, ele fala do Espírito Santo que habita em mim. Qual dos dois nós vamos deixar habitar? No nosso coração. Olha aqui, em Efésios capítulo 5. Ninguém vos engane com palavras vãs. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vai no verso 8. Não seja um filho da desobediência, seja um filho da luz. Mas vamos fazer a pergunta primeiro, então. Nós temos a pergunta ainda dentro do capítulo 4, do Raimundo. Ele perguntou como posso entender o versículo 30 do capítulo 4. Posso ler aqui. E não entristeçais no Espírito Santo de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção. Eu gostaria de entender esse verso. Tá. Esse entristeçais no Espírito Santo é o seguinte, Raimundo. É o pecado contra o Espírito Santo. Eu comentei mais sobre isso na lição que trata o capítulo 4 e que tratou o verso 30. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Vai ser a lição do dia 16 de agosto. Lição 8, quarta-feira. Ali eu falo sobre o pecado contra o Espírito Santo. Resumindo, o Espírito Santo está sempre orientando você. Siga por esse caminho. Siga por esse caminho. E a pessoa quer seguir pelo outro. Ela sabe que não devia mais beber álcool. E ela fica naquela tentação. e ele começa a beber o Espírito Santo no outro dia. Olha, você fez um pecado. Você não devia usar álcool. E ele sai para uma festa e vai beber para os amigos e ele vai, 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 vai. O Espírito Santo fica na mente dele. Vai chegar um momento que ele não vai mais sentir culpa. Ele até pensa que ele está certo porque ele não ouve mais a voz do Espírito Santo. Ele ofendeu o Espírito Santo. E se ele comete o pecado contra o Espírito Santo, ele já estava selado. O Espírito Santo ia realizar a obra na vida dele. Mas agora, como ele não é mais capaz de ouvir porque ele desligou a TV, ele desligou o telefone, o Espírito Santo não tem mais contato com ele. Quem vai restaurar essa pessoa para a vida eterna? Vamos para o capítulo 5? Olha só, por que Paulo fala da linguagem? Porque é muito difícil a gente aparentar um cristão na linguagem. quem fala palavrão vai falar palavrão em qualquer lugar, em qualquer dia, até no sábado. Às vezes a pessoa fala assim, me perdoe, perdão pela palavra, e ele fala um palavrão. Não é assim, não é para falar o palavrão. Então, Paulo fala que coisas imundas, chocarrices, falamos das piadas, falamos de conversas mal da vida do outro, é cobiça, isso não se deve nomear entre nós. Então, vai ficar o capítulo 5 praticamente falando de vocabulário, falando de linguagem, porque isso é muito importante. E eu até falei durante o trimestre que isso aqui dava um sermão sobre o linguajar do cristão, até dei alguns versos ali. Então, o crente não pode ter o mesmo linguajar de gírias, de piadas, de palavrão que o mundo. O crente não pode contar a piada de preto, de pobre, de português, de judeu, de loira, o crente deve ser diferenciado. Jesus não fazia essas coisas. Tudo bem? Então, essa é a ideia dessa parte do capítulo 5 de linguajar. Agora, no final do capítulo 5, ele vai falar sobre relacionamento de marido e mulher. Temos perguntas? Não, eu queria só agradecer, Tiago, a presença de algumas pessoas aqui do Rio de Janeiro, do Pará, da Bahia, de Natal, Fortaleza, de Angola, São Paulo, Pernambuco, aqui estão nos acompanhando. Ok, um abraço para todos vocês. Olha lá, maridos e mulheres. Primeira coisa, linguajar. Se você começar a segurar o seu linguajar, as brigas vão diminuir. Eu digo por experiência própria, meu casamento continua no início, mas eu e a minha esposa vencemos. Eu e a minha esposa fomos aperfeiçoando o nosso caráter e ainda hoje vamos aperfeiçoando na escola de Cristo. Mas eu quero dizer para você que tem um casamento complicado, é possível melhorar nisso, é possível vencer. O marido, ele deve amar a esposa e se entregar para a sua vida. e a esposa, ela deve respeitar o marido. Então, mulher, você precisa ser submissa, o seu marido não tem que falar com você, seja submissa, namarra, não é isso. O seu marido, ele precisa apenas amar você e ser como Cristo. Agora, você tem que se tocar e ser submissa a seu marido. Agora, homem, você tem que ser homem. Nós vivemos uma crise tremenda de homens na igreja. O que é isso, meus amigos, cada vez mais os homens na aparência, no vestuário e no comportamento estão ficando afeminados. Homem é aquele que vai para a guerra, que defende a sua esposa. Não estou sendo literal aqui. Mas o homem tem que ter postura de homem, ele tem que proteger a sua mulher, ele tem que alimentar a sua mulher e se for preciso, ele dá vida pela mulher. A mulher maltrata ele, mas ele não maltrata a mulher. Agora, a mulher também precisa ser submissa. Tá bom? E o homem precisa ter respeito. Liderança espiritual é do homem. Vamos aqui adiante, na parte de sexta-feira e vamos encerrar a nossa lição. Filhos, obedecei a vossos pais. Mesmo quando o pai estiver errado, Tiago, mesmo quando o pai estiver errado. o filho não vai dar de certo é o estilo de um novo homem, aqui em nossos slides, eu falo diretamente para vocês. O filho, mesmo quando cresce, mesmo o pai estando errado, mesmo o pai xingando o filho, como é que o filho deve tratar o pai? Com respeito. E o pai, como é que o pai trata o filho? Não deve irritar o filho para que ele não desanime. Não provoqueis os filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E sobre patrão empregado, eu falei na outra lição, olha, nem tudo são flores na vida do empresário. É muito difícil, é muito complicado. E nos primeiros cinco anos, eu acho que 90% das empresas que iniciaram, elas fecham. Só você ir no shopping, sempre as lojas já fecharam. No centro da cidade, as lojas fecham. Então, às vezes o empregado, ele vem entrando dinheiro no caixa, mas ele não sabe quanto de despesa, água, luz, energia, telefone, o patrão paga. Agora, por outro lado, que os patrões também lembrassem dos seus empregados, é muito difícil aqui no Brasil, as condições são terríveis, é muito difícil viver com salário mínimo. Então, que patrão e empregado se tratassem de maneira amorosa, de maneira humilde, sem a ideia de mão pesada, mas que o patrão fosse amoroso com o empregado e o empregado não desse ocasião para ser chamado a atenção. Então, nós não temos a nossa luta para se indicar dos patrões empregados, a nossa luta não é a guerra racial entre negros e brancos, a nossa luta não é entre gerações, pais e filhos, a nossa luta não é entre homens e mulheres, marido e mulher, a nossa luta é contra os principados e potestados. Por isso, Paulo fala, vocês precisam tomar a armadura, quanto ao... ...de fortalecidos do Senhor, revestivos de toda a armadura. Um detalhe aqui do capítulo 6 é que eu vejo as pessoas se focando demais na espada, demais na sandália, aí começam a falar, olha, a sandália do Romano era desse e desse jeito, o escudo era assim, isso aqui é só uma metáfora, é só um exemplo, e o exemplo é o que está no texto, então, o que Paulo quis fazer de metáfora é o que deu no texto, e às vezes nós tomamos muito tempo para falar da armadura e nem sabemos o que cada parte da armadura representa. Quer fazer um exercício? O escudo representa o quê? E a sandália? E agora eu vou pegar, olha, o cinto, o cinto representa o quê? Singivos com a... Singivos com a... Verdade, é isso que está aí? Olha ali, estái, pois, firme, singindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Então, o importante aqui é a verdade, não é muito o cinto. O importante não é tanta couraça, é a justiça. Você sabe o que é a verdade? Qual é o conceito de justiça? Qual é o conceito de fé? Qual é o conceito de preparação do Evangelho da paz? Então, eu acho que para os próximos estudos, você poderia se focar no conceito, no significado, e não necessariamente como ele coloca aqui nos símbolos, né? Verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, para que Paulo pudesse abrir a sua boca com ousadia, e para que eu e você pudéssemos pregar com ousadia também. Meus amados irmãos, esse é o resumo da nossa lição. Eu espero que você tenha entendido o raciocínio. Às vezes, num texto, temos dúvida, né? Mas o interessante é o raciocínio todo. Você consegue entender no capítulo 1, é o elogio, aí depois ele já fala judeus e gentios, a antiga aliança cai, mistério de Cristo, e aí ele passa para a parte prática, né? Como deve ser o cristão, como não deve ser o cristão. Linguagem, capítulo 5, marido e mulher, capítulo 6, patrão e empregado, pai e filho, e depois armadura. Se você tiver esses conceitos, você vai navegar tranquilamente no livro de Efésios. Temos alguma participação aqui ainda? Nós temos ainda uma pergunta aqui do Maurício. Ele perguntou por que que Paulo diz, se possível, o homem viva só. Está aqui com o Ciclo. Aonde? Fala o verso para mim. Ele não falou o verso. Eu acho que está lá em Coríntios, não está, não? É, porque você está falando de casal, então ele perguntou por que ele está falando de Paulo. É, porque Paulo fala que esse era o conselho dele. Ele fala, olha, digo eu, não, senhor. Se possível, o homem não se casa. Se, todavia, não consegue ver abrazado, é que se casa. Mas eu digo que, na minha experiência, o homem ficaria melhor solteiro. Eu vejo dois pontos. Um, a dificuldade, até você ter aquela harmonia que Deus espera. E o segundo ponto, no caso de Paulo, é que ele tinha uma missão específica e ele casar, isso traria... Sim. E todos nós devemos ter essa missão específica, Fernanda. Para que os jovens vão para a faculdade? Não é para ganhar dinheiro, não é para se formar em direito, engenharia, arquitetura, enfermagem. É para você fazer isso para pregar o evangelho melhor. É você se habilitar de alguma forma para conduzir o ministério. Não pode existir o cristão que vive para si. Ele precisa, de algum modo, estar pensando no reino de Deus. O reino de Deus é prioridade. Ele tem que estar pensando. Estou dando estudo bíblico para alguém? Estou. Estou trabalhando. Estou sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. Estou ajudando a igreja. Se ele não está pensando nisso, ele está esfriando na fé. O cristão que não está pensando em calçar as sandálias e levar o evangelho... ... Então, Paulo fala de... de uma maneira que é mais fácil você se dedicar a corpo e a alma e a pregação. Meus irmãos, antes de terminar, eu gosto de deixar uma reflexão com vocês, que é a parte mais bonita do livro de Efésios. E a parte que eu acho mais bonita está no capítulo 5. Paulo diz assim, Porque ninguém, 5,29, jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros uns dos outros. E ele fala do rapaz que ama a sua esposa. E ele abandona a casa do pai, onde ele tinha conforto, onde ele tinha segurança. Para quê? Para ele desposar uma virgem. Para ele agora ter uma casa com ela. Pode ser simples, pode ser uma barraquinha, mas é a casa do casal. E aí ele planeja ter filhos com ela. Ele tem os privilégios do casamento na cama pura, no leito do casal. E ele vai, então, tendo uma vida com aquela pessoa. E Jesus, ele deu tudo o que tinha para conseguir desposar a igreja. E Paulo diz assim, Eis, porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão a sua carne. Grande é este mistério. viram a Cristo e a igreja. Cristo deixou a casa do seu pai, onde ele era honrado, onde ele era admirado, para que ele fosse maltratado por 33 anos. Quando veio, ninguém estava esperando. Ninguém do seu povo, ninguém da sua igreja, dos sacerdotes, dos saduceus, dos fariseus, ninguém foi visitá-lo. Eles sabiam onde ele estava, mas eles o ignoraram. Diziam que era fanatismo. Ele vestiu roupas como nós vestimos. Não eram roupas caras. Ele frequentou casas pobres como nós frequentamos. Ele não viveu em um palácio. Ele é um de nós. carne dentro da raça humana é o mesmo que eu e você tivéssemos nos tornado uma barata. Um inseto. Essa foi a tamanha humilhação a que o Filho de Deus se submeteu. Então, quando o texto diz assim, por isso deixará o homem na casa do seu pai e se unirá a sua esposa e eles se tornarão uma só carne, diz assim, grande é este mistério. E a pessoa pensa na história de avô. E aí, Paulo arremata, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Jesus, ele se tornou uma só carne conosco. Você compreende esse mistério? Isso faz parte do mistério de Cristo. Então, quando Jesus veio a este mundo, ele se prendeu à natureza humana por laços que jamais se partirão. Jesus, ele reterá a nossa humanidade por toda a eternidade. Quando o pai deu o filho para que pudesse resgatar a esposa, a esposa adúltera, a esposa que nós somos, ele fica para sempre, o filho completo. O filho jamais voltará com a natureza de antes. É como se Deus fechasse os olhos. Ele pode abri-lo a qualquer momento, mas ele fecha os olhos. Porque para que ele se autolimitasse à condição exigida pela lei para que nós pudéssemos assumir a posição, a natureza, para que nós pudéssemos assumir o lugar para que nós pudéssemos antes do Pai. Ele arrecou tudo, o poder é demorado. Então, que você pensasse no amor de Cristo, no sacrifício de Cristo, nas dores de Cristo, como sofreu, como ele pegou o sol e passou frio, como ele passou sede quando estava pendurado na cruz, como foi humilhado de braços abertos, para que ele pudesse chamar você de irmão, para que Deus, o Pai, pudesse chamar de filho e falar agora você está em nossa família. Grande esse mistério. Sabe qual o mistério? por que ele fez isso? Por que ele quis me salvar? Eu, mal, egoísta, perverso, por que ele quis? Mas ele o quis. Grande esse mistério. E nós agora, como esposa do Cordeiro, poderemos, quando ele voltar, para sempre, permanecer felizes no Pai. A humanidade de Cristo é a garantia de que o mal não se levantará outra vez. A humanidade de Cristo é a garantia que nós seremos reintegrados na verdade de Deus. Grande é este mistério. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Os aguardo no próximo sábado para um novo estudo, uma nova lição, um novo tema. Um forte abraço. Que Deus os abençoe. que Deus abençoe. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Um forte abraço.